Você, amante do terror, fissurado, apaixonado e que gosta de ver algumas pessoas se assustando e gosta de vivenciar experiências de terror, hoje eu sou o Uchi, o seu apresentador e o jogador que vai trazer uma gameplay de terror aqui de Dark Doll, ou boneca maldita. Você que promete ser um jogo de terror meio que curto, mas com uma atmosfera sombria, assustadora, em que envolve bonecas. Vocês têm medo de boneca? Você já teve irmão, ou você já teve uma boneca, ou você só as primas, sei lá, quem foi, você já viu aquelas bonequinhas e dava medo? Você sentia medo? Deixe nos comentários que eu quero ver se você tinha medo dessas bonecas, se tinha medo daquelas bonecas virarem a cabeça e aqueles olhos espugalhados, olhavam assim fixamente pra você. Deixe nos comentários que eu tô muito ansioso. Como vocês já sabem de costume, ó, ó, 7-7zinho no máximo, vem se assustar com eu me assustando. É. É isso aí. Tá? Falou que era estilo VHS. Para, bem feito, viu? Bem feito, parece que eu até tô brigando. Bem feito, haha! Pois é. Eu tenho probleminha. Tem um lápis aqui. Dark doll. Doll, dark, dark doll, doll. Alô! Trancado. Cachaça, meu véi. Xadrezinho. Uma chave. Ligue o rádio. Com certeza. Já tomo a copyright. É daqui? Não. Não é, não é. Às vezes eu tenho que olhar ali pra ver se tá tudo certo, viu, galera? Nossa. Cheguei metendo uma picuda na porta. Rebenta a porta primeiro, pergunta depois. Nossa, começou fofinho assim já. Oh, você não tava aqui não, hein? Você não tava aqui não. Quem é a voz de mim ser? Quem é a voz de mim ser? Eu chamo o Uchi. Ixi, deixa quieto. Quero me apresentar. Escalhar, porra. Vai, tá, faz a barra da... Oi. Ô, toma o xarope aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Usa isso daqui, ó. Calma aí. Calma aí, moço de PT Silent Hill. Tô ligado que você é de PT Silent Hill. Usa isso daqui, ó. Espia. Sim, fica boa. Filha da mãe. Derrubaram os livros aqui. Não tô nem aí. Quero ir embora já. Nossa, arrebentei a porta. Lembrei daquele jogo Lover lá, lembra? Do manequim. Cara, tinha uma paixão no manequim, cara. Cara, bizarro. Tá bom. Talvez eu tenha bugado. Eu não sei se isso daqui é uma senha importante, hein. Boa, zero, meia. Boa. Senha. J3 516 1733-LT Pera, anotei. Vamos ver o que esse dia acha aí vai virar. Então remove. Pode deixar. Mas assim é da onde? Eu não achei cofre nenhum. Achei um pé de cabrito aqui. Vamos lá, porta. Vai tá pra abrir, mas não tá abrindo, entendeu? Vai tá escuro, né? Agora que eu tô vendo ali. O que que eu deixei pra trás? O que eu não vi? O que é que foi? Aqui é aqui. Ah, nossa. Ó, ó. Rebentar a porta. Você precisa encontrar Tabuleiro de Ouija? Ah, pelo amor de Deus. O que eu tô fazendo aqui a princípio? O jogo lá não falou nada, cara. Só falou, vai lá. Tem uma boneca lá. Vai lá, grava esse vídeo de terror. Sexy Lask. Mais ou menos isso daí. Tem como subir. Ou tem como subir, tem como abrir. Caraca, tem uma múmia. Aqui, ó. Tábua. Já dá ruim, hein? Prendi com o Mr. Will. Como assim, Ruth? Pô. Tô falando, pedi com o Mr. Will, mano. A luz não desliga nunca mais agora. Me tá lavando? Não tá, não. Coisa da minha cabeça. É biro. Oi, tem outra chave aqui. Tem algum do quarto aqui? Esse aqui? Nossa. Olha, quanta cabecinha. Que bonequinha. Opa, esse aqui tá no chão. Ah, cara que se lasca então. Cara, eu fiquei parado aqui com medo. Eu falei, mano, vai vir correndo pra cima de mim, velho. Eu vou ficar aqui, eu vou aceitar o meu destino, que é ir de Vasco, de Americanas, conhecer o Criador. E eu aceitei meu destino. Mas não era. Era só a triacional exagerada. Fechou a porta. Meu Deus do céu, vou ter que jogar isso aqui. Peraí, não entendi. Tá, peraí. Ah, não entendi. Tá bom, Juco. 8, 3, 9, 4. Tá bom, tá bom. Pra casa vermelha. Agora, onde que tem senha? Vocês viram alguma coisa que pediram senha? Tô confuso, confuso. Uma coisa que pediu senha. Ah! Vai, cabeça boa, né? Eu tava brincando, eu tava testando. 8, 3, 9, 4. Correto! Puts! O que que eu achei disso? O que que eu achei desse jogo aqui? O que que eu achei desse jogo? Muito bom. Valeu porque eu tomei um jump scare ali que realmente eu cheguei a tremer na base. Então compensou. Compensou, valeu a pena. Pô, o ultimei foi muito curto. Deu tempo pra você tomar um café aí, ó. Pegar aqui, ó. Ó, literalmente. Fazer isso aqui, ó. Tomei um café. Bom, isso daí foi Dark Doll, então. Um jogo de terror aí, independente. Muito interessante, diga-se passagem. Aquele jump scare valeu muito a pena, cara. Muito bem posicionado, não esperava. Então, por isso me ganhou. Porque tem alguns jogos curtos aqui, pelo amor de Deus, cara. Às vezes eu me arrependo tanto. Mas tem gente que gosta de assistir, então eu trago. Eu também gosto de jogar. Eu gosto de assistir também. Às vezes tem jogo que é paia, mas eu gosto de assistir. O que acontece com a ser humana? A ser humana não gosta de coisa paia. Bom, se você assistiu até o final, se inscreva no canal, ative o sininho. Se inscreva no canal, ative o sininho. Beleza? Um big beijo. Valeu, galera. Até a próxima. E cuidado com as bonecas malditas.